Se você ainda não escolheu o look pra você, seja por lá atrás do trio ou nos bloquinhos, tem calma, porque a gente convidou aqui a construtora de imagem, a Mariana Dantes, que vai mostrar pra gente o que é que promete brilhar nos festejos de mambo. Oi Mari, boa tarde! Olá Fernandinha! Você já veio no clima, né? Claro! Você já veio aqui dando uma dica pra gente. Eu tava dizendo pra ela que isso é um carnaval chique, né? Uma mulher com maxi colete. Fica de pé Mari, né? Porque já foi, ela veio com maxi colete. Mas só colocou um adereço na cabeça. Não é porque é carnaval que precisa juntar tudo, é isso? Verdade! Qual é a dica pra brilhar nesse carnaval, mas com elegância? Bom, pras mais conservadoras, né? Colocar um pouco de cor, colocar alguns acessórios, seja na cabeça, seja brincos, enfim. Roupas mais coloridas, que chamem mais atenção. Não precisa seguir no que todo mundo tá fazendo, mas é importante conhecer o que que tá acontecendo, né? No mundo da moda, nas passarelas e nas ruas, pra também se sentir pertencente no carnaval, né? Dá pra pensar aí nisso tudo e não abrir, ou ir abrir mão de conforto? Porque eu sinto assim, não gente, peraí, se a roupa vai dar certo, eu vou estar confortável? Não pode abrir mão de confortável. Nunca, na verdade, ainda que você busque elegância, se você não estiver confortável, você não estará elegante. É o famoso não segurar o look, porque vai andar e anda toda desmatelada, bota o negócio na cabeça que fica segurando, perdeu a elegância. É verdade. Mária, a gente separou umas fotos junto com você, pra gente dar ideia, né? Porque nada melhor do que foto pra inspirar. Gente, esses negocinhos aqui, que eu não sei se isso é metal, se isso é acrílico, enfim, tá pegando. O que mais a gente vê é isso esse ano, né? É verdade. É acrílico, é Mari? É, as pecinhas são de acrílico, podem ser de metal, mas de preferência que seja de acrílico pra não pesar tanto no look. Mas os elos que unem essas pecinhas são sim de metal. É importante lembrar desse detalhe, caso você for molhar essa peça, né? Que tende a não ter uma maior durabilidade, mas você pode usar também não só no carnaval. Você pode colocar essa proposta mais ousada em ambientes que permitam esse tipo de brilho. Então a gente tem aí na imagem coraçõezinhos, cor de rosa, mas já tem tanto nos tops quanto nas saias, né? Usando por cima das peças que você já tem, pra trazer um pouco de descontração. Não.